Mas também tem muita gente que prefere pular o carnaval de uma forma diferente, gastar as energias jogando. É isso mesmo, jogando virtualmente falando. É a terceira edição do Campo Grande Game Show com futebol de botão, virtual, simulador de corrida e desafio de dança. Se interessou? Então olha só. Futebol jogado com os dedos e não é de botão. É a pelada virtual para meninos ou para aqueles que já não são mais tão meninos assim. O jogo é levado a sério, tem até campeonato. Apesar da compenetração dos jogadores, aqui é uma diversão. Ano passado eu vim aqui mais para diversão mesmo, como acho que a maioria da galera vem aqui. Para fora, eu já fui jogar o brasileiro para fora também e lá é um negócio mais sério. Lá tem pessoas que vivem de jogo de futebol, jogo de guitarra. Então aqui não, aqui foi mais para diversão mesmo e eu acabei, graças a Deus, sendo campeão. A folia de carnaval para quem gosta de jogos foi a terceira edição do Campo Grande Game Show. O simulador de corrida, quem ainda não tem idade para dirigir, pode pisar fundo no mundo virtual. O universo de faz de conta que Cleidson faz parte desde menino. Colecionador, apaixonado por videogames, idealizou o evento de entretenimento virtual. Um setor que movimentou 68 bilhões no mundo no ano passado. Um bilhão no Brasil. Há três anos, quase tudo isso ficava só na casa do jornalista, que decidiu levar o virtual ao real, em contato com as pessoas. A ideia nasceu com a paixão, eu sou colecionador de videogames há cinco anos e todo mundo me perguntava, porque ele nunca tinha visto esses videogames, por que eu não começava a mostrar para mais pessoas. Isso surgiu em 2011 e agora em 2013, na terceira edição, a gente está trazendo quase 170 videogames de todas as épocas, desde o primeiro do mundo até o último, que é o Wii U, que nem mesmo chegou ao Brasil. Associar o videogame ao sedentarismo já é muito, as mais novas tecnologias exigem dos jogadores muito movimento, como neste game aqui, onde o público tem a oportunidade de sentir essa experiência, ver o jogo virtual e imitar cada passo de dança. Tem que encarar o jogo sozinho. Já as amigas se produziram para poder jogar. Ou seria melhor dançar? O game é simples, é só escolher a música em uma lista com várias opções e seguir a dança mostrada na tela. Ninguém perde, só se for calorias. É muito mais legal, esse momento é muito mais. Na mostra de videogames, tem até público assistindo ao resultado do jogo. E os times muitas vezes se formam ali mesmo, na hora, sem ensaio. Enfrentam o palco e aceitam o desafio de se divertir. Eu conheci os caras aqui do jogo. Eu entrei na fila, falei, ah, posso jogar com você? Eu falei, pode. Aí só escolhemos a música, né, combinamos. Acertamos o espaço certinho e desestressa, assim, relaxa, dá uma aliviada bem legal. Para quem não gosta de sair muito para o carnaval, o carnaval nosso é aqui. No evento de entretenimento digital, o Zeudo Videogame. 150 aparelhos das últimas quatro décadas. Entre os corredores, Rivaldo se deparou com um dos modelos mais famosos da década de 80, o Atari. O museu cumpriu a função, levou o técnico de informática ao passado. Na hora que eu vi o Atari aqui, eu voltei ao passado. Foi o meu primeiro videogame, que é o que meu irmão me deu, e aí eu fui embora. Eu dei encontro com o passado. E no final do corredor de videogames antigos, a novidade é quem chama a atenção dos jogadores da nova geração. O equipamento ainda sequer lançado no Brasil e de nome simples, IU, tem superior imagem gráfica. A tecnologia avançada tem até o poder de transformar. No apertado botão, o nosso cinegrafista Alex Machado virou um zumbi, virtual. Mas a cara dá medo. Imagine se isso não será a próxima febre do mundo digital. Coisa feia, né? A terceira edição do Campo Grande Game Show vai até o dia 24 de fevereiro e está montada na Praça de Eventos do Shopping da Avenida Ernesto Geisel. A entrada é de graça para todas as atrações mostradas na reportagem e também para as oficinas. O evento fica aberto das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite.